Natan pergunta aqui, como a lei que só permite motos injetadas afeta o mercado e as motos que temos agora? Essa lei é o Promote M5, tá? E essa lei, ela entrou em vigor agora, em janeiro de 2023. E é uma lei, é um conjunto de leis, né? E uma dessas, que faz parte desse conjunto de leis, são as emissões de gases poluentes. É um conjunto de leis, tá? E fazem referência ao meio ambiente, né? Enfim, e uma dessas coisas é ruído também. E essa lei é uma lei muito severa aqui no Brasil, né? E a gente segue, arrisca a Europa. Maluquice, né? Por isso que alguns vizinhos aqui, aqui da América Latina, tem motos que a gente nem sonha aqui no Brasil, né? Tipo, KLR 650, umas motos muito loucas aqui, tipo, putz, podia ter aqui. Tem na Argentina, tem na Colômbia, tem no sei onde, tem no Paraguai, aqui do lado. Mas aqui no Brasil não tem. Por quê? Porque o Brasil segue essas leis de emissões de poluentes da Europa. Enquanto esses países, eles não fazem isso. Eles não ligam. Eles não ligam, tá? Eles não estão. E alguns não têm nem previsão pra estar alinhado, harmonizado com as leis de emissões de poluentes europeias. Mas por que o Brasil faz isso? Porque nós temos acordos comerciais. A gente tem que vender gado, bicho morto, grãos, commodities. Pra gente poder estar no mercado europeu, vendendo pro mercado europeu, a gente tem que estar alinhado. São os acordos comerciais, a gente faz parte. E o que isso ferra com as motos? Ferra porque a gente deixa de ter algumas motos interessantes, mas o ponto também positivo é porque a partir de 2026, janeiro de 2026, sim, daqui a três anos, todas as motos terão que ser injetadas. Porque esse Promote 5, ele coloca o último prego no caixão, o último mesmo, das motos carburadas no Brasil. Então, todas as montadoras que ainda vendem motos carburadas como a Shinerai, Shine Ray e a JTZ com a Rao Ju, terão três anos pra se adequar até janeiro de 2026 pra vender motos somente injetadas. Todas elas já estão cientes, já tem planos pra fazer as alterações, mas o governo, ele coloca esses três anos aí de adequação. Então, a partir de janeiro de 2026, não teremos mais motos zero quilômetro carburadas, somente injetadas. Música Música Legenda Adriana Zanotto